Seja muito bem-vindo, eu sou o Aka, galera, bem-vindo de volta, Europa Aniversários 4, aqui no canal do Aka, mais prazer vocês comigo, bora pra Jogatina. Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aqui o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você. Não se esquece que aqui na descrição eu também deixo o link pro meu canal de programação. Se você quer dar os seus primeiros passos, aprender a programar, cara, dá uma olhada lá, que tem muito conteúdo legal. Tem bastante conteúdo pra iniciantes, mas também tem um conteúdo lá bem avançado também, se você já tem uma certa experiência, quer aprender algumas coisas mais específicas lá. Outra coisa, vou deixar aqui na descrição também um link pro meu canal de programação, onde você pode se inscrever na minha turma fechada. Nesse momento as matrículas estão abertas e lá eu consigo ministrar um curso pra você, onde vai te levar do total zero até se tornar um profissional da área, tá? Então se você pleiteia alguma vaga aí de programação, se você gostaria de trabalhar como desenvolvedor de software, ex-profissional, cara, dá uma olhada nesse curso, porque eu tenho certeza que ele vai alavancar e muito a sua jornada aí, tá certo? Galera, vamos continuar nossa campanha aqui. E é o seguinte, eu estava pensando aqui no que nós vamos fazer aqui de tratado de paz, tá? E aí eu decidi que primeiro, aqui eu vou fazer Florexation, cara, eu vou precisar de dois caras, deixa eu chamar esse cara da Alemanha aqui pra mim, porque senão eu vou ter problemas. Ô, caramba, eu tô numa velocidade de 5, não tinha reparado. Vamos fazer esse tratado de paz aqui em cima, tá certo? Esse tratado de paz aqui eu vou fazer porque eu consigo entregar grande parte da Hungria aqui pros meus vassalos, então nós vamos fazer isso aqui, tchau. Muito obrigado muito, e por último nós vamos fazer esse tratado de paz aqui, tá certo? Então deixa eu fazer isso, e agora, esqueci de usar o prestígio, né, mas tudo bem. E agora nós vamos, né, eu tô com a Over Extension lá no alto, lá nas alturas pra variar, e agora nós vamos começar a entregar territórios aqui, né? Vamos lá, pessoal, primeiro vamos entregar territórios aqui pra França. Ela tá sem débito, tá sem débito, tô com um pouquinho de lag, pessoal, mas é aquele lag normal, É aquele lag normal de final de jogo, tá? Não pegou a parada ainda. Cadê o Villa Mill? Villa Mill tá aqui, Grand Province. Grand Province. Ele vai conseguir pegar bastante coisa aqui. Grand Province, Grand Province. Grand Province. Eu tentei pegar... Oh, crap. Ele já ficou Over Extended. Tudo bem, eu preciso entregar isso aqui pra ele, não tenho o que fazer. Entregar aqui pra ele. Pra ele. Isso aqui vai colocá-lo acima da Over Extension esperada, mas enfim, né, tá ótimo. É o esperado. Deixei, eu tenho esses dois caras, eu acho que eles estão cuidando da parada, né? E eles vão precisar de fato. Aqui ao redor tá bem. Assim a gente diminui aqui um pouquinho o Unrest desse cara. Legal. E por que eu fiz isso, pessoal? Porque agora eu posso simplesmente... Transformar o restante em Core. Uh, fiquei um pouquinho acima ainda. That's not good. Tudo bem, esse cara aqui a gente tá terminando, né? Não tinha reparado que a gente tava terminando um cara aqui. Mas tudo bem. Vamos transformar todo o restante aqui em Core. Tá ótimo, ok? Maravilhoso, né? Legal. Então, agora... Nós vamos declarar algumas guerras menores aqui, tá certo? Primeiro. A guerra menor que eu quero declarar é essa aqui. É uma delas. Então já vamos declará-la... Aqui, se possível. Cadê meus diplomatas? Mano, o que é isso? Perder um monte de pontos? Cara, não. Pega o local no restante e perder um monte de pontos. Não é uma... Uma opção. Declara essa guerra aqui. Tá, você vem pra cá. E você, eu acho que vai ter que marchar pra cá. 23... 25... 1... 2... Agora... 25, 25, né? Ok. Então, você faça isso... Daí, eu venho pra cá e pra cá. Faça isso... Vou até pegar a metade aqui. Daí, eu venho pra cá. Ok. É isso. Legal. E por último, não menos importante, eu quero... Pegar esse cara aqui também. Certo? Certo. Então, vamos fazer isso aqui. Tem que dar um shift consolidate aqui, pra garantir. Shift consolidate feito. Estrago feito. Deixa eu pegar um regimento pra cá. Dá até um ataque aqui. As coisas ali estão acontecendo. Tá maravilhoso aqui. Pode vir só pra cá. Deixa o outro cara ir pro outro lado. Maravilhoso. Controladíssimo aqui, né? Controladíssimo. Controladíssimo. Ok, ok, ok. Tem alguém me irritando. Igor Vila Mil. What the hell, Igor Vila Mil? Agora ele não me irrita, não, vai. Ok. E agora, eu gostaria de declarar essa guerra aqui também. O time vai se envolver, mas tanto faz. E eu meio que já posicionei exércitos aqui contra o time. Ok. Legal. Vamos fazer isso. Declarar essa guerra aqui. E essa guerra aqui também vai ser uma guerra imperialista e tal. O capital tá aqui, tem um forte aqui, né? Você vai pra cá. Você vai pra cá. Você vai pra cá. Cara lá, do outro lado do universo, você consegue ir lá? Não sem navios. Felizmente eu tenho navios aqui. Vai pra cá. Daí a gente invade aquele lugar lá. Certo? Certo. Eu deveria ter uma força naval aqui, né? Eu tenho. Gostaria que você viesse e bloqueasse a região. Na real, essa região aqui primeiro. Acho que é isso, galera. Por enquanto é isso. Vamos continuar a conversão aqui. Olhando aqui pra garantir, pessoal. Pra não fazer bobagem, tá? Esse cara vem pra cá. E depois pra cá. Poxa, eu vou até quebrar em dois. Quero um aqui e o outro aqui. Vou pegar esses dois caras pra fazer pra cá. Vocês viram pra cá e pra cá. E é isso. Certo? Certo. Todos vocês, na real, podem vir pra cá. É isso. Maravilhoso. Isso aqui não são navios de guerra. Vocês são navios de guerra, né? Vocês, por favor, venham pra cá. Coloquei essa região. Ok. Então, guerrinhas ali menores lidadas com sucesso. Vamos lidar com essas guerrinhas aí. Enquanto vocês estão esperando essa galera aqui subir, a gente já vai dar um jeito nela. Ok, ok. Depois que eu acabei não mostrando pra vocês, eu gastei uma bela grana aqui levantando monumentos e coisas desse tipo. Tem bastante coisa nesse sentido que eu fiz. Cara, você vem pra cá e você pra cá. Esses caras se movimentarem aqui. Vou declarar algumas guerras aqui. Vamos pegar essa região aqui também. Isso aqui já foi. Aqui tá indo, imagino eu. Ainda tá descendo. Pega aqueles rebeldes lá. Não deixa eles dominarem tudo, não. Eu preciso de líder. Eu não quero rolar outro líder. Eu gostaria de trazer você pra essa região. Na real, dá uma esperada aqui. Porque eu preciso desse cara. Preciso daquela força naval ali primeiro. Ok. Vamos lá, vamos lá. Vigilado a peça acabou. Legal. Eu gostaria de declarar essa guerra aqui também. Faz isso e isso. Legal. Você vem pra capital. Você vem pra cá. Vou fazer essa invasão aqui também. Pra dominar esse lugar aqui rapidamente, né? Olha o fuck's sake. Tem esse lugarzinho aqui que você tá zoando. Já já a gente vai lá. Minha força naval tá de cá. Vim aqui pegar esses caras. Lugar aqui foi feiticex com sucesso. Aparentemente, nós estamos doutrinando os navios dos caras ali. Deixa eu ver como é que tá essa parte aqui em cima. Aqui em cima a gente ainda tá fazendo os exércitos. Deixa esses caras levantarem esses exércitos aí, por enquanto. Seja que já foi. Faz isso. Vai pra cá, vai pra cá. Meu Deus. Não consigo clicar, galera. Dificuldade. Miner inconvenience. Ok. Guerra naval. Ok. E aqui embaixo, como é que tá essa situação? Tranquilo, né? Eles estão chegando ali. Finalmente, a gente tem um bloqueio feito aqui, né? Gostaria de trazer esses caras pra cá. Deixa eu ativar isso aqui. Vem pra cá. Vem pra cá pra gente pegar isso aqui rapidamente. Beleza. Isso aqui foi feito com sucesso. Isso aqui não é legal. Provavelmente nós vamos perder aquilo ali. Ahn... Isso vai vir pra cá e vir pra cá. Na real, você até ativa isso aqui. Porque isso vai demorar, tipo, 15 séculos pra você fazer isso. Vem pra cá e vir pra cá. E tá ótimo. 10 de arm tradition. Why not? Um monte de dinheiro e perder coisa. Ou um de estabilidade. Cara, eu gosto de um de estabilidade. Um de estabilidade me parece muito bom. Ok. Eu gostaria que vocês chegassem aqui. Aqui, na real. Conversão feita com sucesso. Vamos continuar convertendo. Converte aqui. Vai demorar, tipo, 8 milhões de anos, né? Vem pra cá. Toda essa galera pode vir tudo pra cá. Vocês podem ir pra ali. Lugar é o único lugar que tá bloqueado, né? Então aqui deveria ser um pouco mais rápido. Eu perdi o líder aqui, aparentemente. E aí? Ah, eu posso usar a Tec Militar App? Ainda não. Contudo, eu posso continuar convertendo. Continuar convertendo me parece uma boa ideia. Ahn... Ok. Gostaria de passar os canhões pra cá. A gente fazer isso aqui mais rápido. Meus navios ainda não chegaram desse outro lado aqui. Eu preciso fazer SIG nesse... Naquele forte ali. Não. Vai demorar 8 milhões de anos. A gente tem que ganhar essa guerra aqui. Vamos pra cá, por favor. Mais conversões. Vamos continuar convertendo, pessoal. É importante. A empresa fazendo qualquer zoeira. Vamos pegar a Tec. Ainda não vale a pena. SIG mode pra todo mundo. Ah, velho. Alguém cuida disso aí, velho. Tá zoando? Ah, sério? Ela aparentemente esqueceu de levar os canhões naquela briga ali. Agora eu vou começar a tomar um... Isso aqui ainda nem terminou. Ela terminou. Estou abaixo de sempre de novo. Então vai parar de dar zoeira, né? Essa galera aqui... Acabei vindo pegar você e tinha esquecido completamente. Então eu vou ver pra cá. Vem aqui primeiro pra gente pegar aquilo ali. Vai dar certo, velho. Velho, quantos exércitos eu preciso, né? Sério. Pra fazer o SIG num forte nível 8. Bom, a resposta é 31, mais ou menos. 31k de regimentos. Isso aqui nem começou a cair ainda. Meu Deus do céu, velho. Quem saiu da minha corte? O cara diplomático. De galera diplomática... Vamos pegar o cara de Moral of Naves mesmo. Eu acho que eu não preciso... De outro, não. Na real, qualquer um ali me serve. Moral of Naves tá ok. Mais um líder militar me deixou. Onde eu posso até cap. Cap sempre é bom. Eu prefiro essa. Qualquer um. Foi na 25 que eu troquei. Então não foi agora. Troco na próxima, ok. Mas aí isso é meio perigoso. Porque acaba com a moral do meu exército. Mas isso está ok. Deixa eu marcar aqui. Correndo pra cá. Aí tá ótimo. Esse lugar aqui eu vou clicar. É um forte nível 8. Super chato. Ah, não. O teólogo, velho. Sério mesmo? Sério que foi o teólogo? Não vou achar um teólogo agora nunca. Bota esse cara aqui por enquanto. Apareceu o teólogo. Ok. Normalmente isso aqui caiu. Deixa esses caras se posicionarem ali. A gente tá pegando aquilo ali. Deixa eu inclusive desativar isso aqui. Venha deste lado. Buscar essa galera aqui pra colocar mais exército lá. E deixa inclusive nós levantarmos mais exército aqui. Ok. Nós vamos precisar na hora de enfrentar a mutata. Pois é. Nunca levante o exército desejado. Tudo bem. Ok, ok. Deixa eu ver. Se eu atacasse o Timbuktu agora. Cara, Kano ainda continua vindo. Mesmo tendo sido... Ah, o exército mutata não tá aqui mais. Deixa eu explicar. Em teoria, você cuida de tudo. E foi aonde? Lá embaixo. Ah, não, velho. Tem 75k de exército aqui. Pô, vocês dá conta. Ah, possível. Vire aí. Não, pô. Esses caras tem que se virar um pouco. Levanta alguns exércitos aqui que tá feio também. Levanta um menor e boa. Ok. A gente vai fazer aquilo ali rapidamente. Galera brigando aqui. Tá ok. Beleza. Ok, outro aqui. Acho que eu fui buscar lá, né? Vou afundar meus navios. Ai, ai, uaca. Por que você faz isso? O que é possível? Eu quero fugir disso aqui. Tomara que eu não me capturei em nada aqui. Não capturaram, ok. Menos mal, então. O que é isso? Master Recruiter. Ou 5 de prestígio? 5 de prestígio tá ótimo. O que vai até 58. 3 de mais de 58, tá? Let's go down. Ah, não vê o cara que a gente precisa. Ok. Como é que tá isso aqui? Improvementer. Legitimacy. Isso a gente não precisa. Contudo, nós poderíamos fazer mais um clique aqui. E aumentar nossa chance em 42%. Não é ruim. Ok, agora eu tenho um exércitozinho. Legal. Deixa eu fazer o seguinte. Quero levantar aqui. 10 regimentos aqui. 20 regimentos aqui. Boa. Daí nós estamos prontos pra ir ali também. E matar regimentos, abaixar regimentos agora não é problema, galera. Porque simplesmente eu posso devolver eles pro meu pool de manpower depois, né? E fora que meu pool de manpower ele é... Insano. Tá? Insano. Pra gente torrar aquele pool de manpower ele tem que ser muito bom no que a gente tá fazendo. Tem que ser muito, muito, muito bom. Vou dizer que é impossível não, tá? É possível. É difícil. Tem um cara do National Unrest, mas ele é errado, tá vendo? A gente não consegue evoluir. Esses pequenos problemas. Aqui foi, aqui foi. Aqui tá demorando, tipo, eternidade, né? Então tem líder. Deixa eu olhar um líder aqui. Deixa eu ver se isso aqui vai um pouco mais rápido. Deixa eu ver onde foi isso. Tá. Aquilo ali tá tranquilo. Vamos continuar a conversão. Beleza. A conversão continua. Deixa eu finalizar essas guerras aqui. Finalizar as três guerras de uma vez. Mano. Beleza. Ah, você provavelmente eu vou querer realmente com a Nexation. O Nexation é interessantíssimo. Vou querer o Canadá. Vou querer essas ilhas. Pede céu. Não tem outro Considio aqui, não? Aparentemente não tem. Por que se eu passasse isso pra mim? I don't know. I don't know. complica a minha vida. Porque daí eu não sei de onde ela tá falando. Vai dar um bom trabalho. Eu tenho essas ilhas aqui. Tá vendo que lá não? Meu Deus. Os caras colonizou... O universo, né? Eu teria que vir fazer... Fazer sija? É. Faz. Vamos lá. Vamos jogarzinho. Muita sija ainda pra ser feita. Olha ali que aquilo ali terminasse. Tranquilo, por enquanto, né? Agora que eu não posso fazer a Tratado de Paz agora também, porque simplesmente eu não consigo anexar. Todos os meus líderes militares estão me deixando. Meu Deus. Tá, réu. Não. Aí os caras se viram. Então a gente vai brigar com esses caras aqui, mas não agora. O que porra é essa? Por que vocês não declararam essa guerra aqui ainda? Não vai entender. Fernando Melo deveria declarar essa guerra. Vai rolar um general pra esse cara aqui, porque tá complicado também a minha vida aqui. Ok. General. Terrível. Outro. Terrível também. Menos terrível, mas terrível. Não ajuda em nada. Os caras estão indo lá, né? Ele tá sem general também. Rolou um aí pra você. Velho, isso é o que que tá acontecendo. Eu não tô com 99. Cara, tô. Pior que tô. Só sacanagem, meu. Meio que não quero dar tech up. Meio que não quero dar tech up. Ué. Meu poe é 1248. Não entendi. Velho do céu. Agora que isso aqui foi cair. Você tá zoando. Ai, ai, ai. Tá, isso aqui definitivamente foi o annexation. Entreguei essas coisas pra esses caras e boa, né? Definitivamente isso. Eu não posso fazer agora. Vamos ver como é que tá essa situação aqui. Tenho três caras livres. Isso tá ótimo. Ok. Isso aqui eu vou, eu vou pegar isso aqui. Realmente não tem por que eu não pegar. Enfim, quem quiser fica com isso aí. Não me interessa. Eu quero essas tranqueiras aqui também. Cara, o Japão pegou isso aqui. Você tá zoando. Japão do céu. Filho da mãe. Mãe, Rachel. Tá, eu preciso bloquear essa outra região aqui. Porque senão a gente não vai fazer serviço. Isso aqui também caiu. Esses caras meio que já se entregam. E realmente eu preciso terminar meus tratados de paz agora. Eu preciso terminar essas coisas aqui também. Deixa eu clicar aqui talvez. Não tem um potço. Corre pra ali. Japão fazendo zoeira, velho. Vamos lá. Corre pra cá. Não vai dar nem tempo. Talvez é. Bem melhor. Bem melhor. Bem melhor. Já não foi. Gol. Rebeldos cruzaram as bordas. E pararam aqui, velho. Tá zoando. Deixa eu ver uma parada. Enquanto tranquilo. Filho da mãe de um Japão, velho. Ah, finalmente caiu. Ah, finalmente caiu. Finalmente caiu. Caramba. Consigo fazer esse tratado de paz separado aqui, mas eu não quero gastar 119 pontos diplomáticos. Os pontos diplomáticos pra mim são muito importantes. E qualquer coisa que eu faça aqui, o Japão pega o outro. Eu acho que eu vou fazer esse tratado de paz. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Deu o suficiente pra mim. Dia 17, vamos fazer esse tratado de paz, galera. Toma Muito muito Toma Muito muito E agora vocês, né? Não ficou nada de fora, né? Muito obrigado Ah, isso aqui com certeza me coloca Acima do meu limite, né? Não muito acima, um pouco acima Provavelmente só de entregar Essas coisas aqui pro Iraque e tudo mais Isso aqui já vai ser o suficiente O Igor de novo tá reclamando Velho do céu Tá chato Vamos lá Iraque Grand Province Toma isso aqui Grand Province, ok Vamos lá Masca Provavelmente isso aqui já me deixa Abaixo Bem abaixo de passagem Aí todo o restante aqui A gente consegue fazer core Com exceção dessa Oh no Oh no Velho Por que que esse cara tem esse monte de exército Espalhado nessas ilhas, velho? Meu Deus, velho? Isso aí vai dar um trabalho infinito Mas tudo bem Let's go Ah E agora é a sua vez, tá? Lidia tá aqui Ah, eu preciso de diplomata Se deixa o diplomata chegar A gente vai declarar aquela guerra Esses caras se viram, vai São quadrados Eu preciso de um líder militar aqui Vamos ver um líder decente Pro relish menos 10% Por que não? Revoltas 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 em acontecerem Alguém virou o subject De alguém Velho do céu O líder militar me deixou Isso aqui vai dar um trabalho Fenomenal Não, nem se eu esqueci Do cara do National Rescue Inclusive nós temos ele aqui Boa Muito boa Na verdade Tem uma Wander aqui Cara, é um Wander bem decente Assim, não pra Esse Nível do jogo Mas Eventualmente Poderia ser bem decente Plain fabricado Perdeu um monte de dinheiro Posso dar tech up Tá? Vamos dar essa tech up Não tem por que não Enquanto a gente cuida Daquilo ali Realmente agora É hora de declarar Essa guerra Vamos declarar Essa guerra aqui Esses caras vão vir Se eu chamar lead Tá tudo bem Se eu chamar dos estados papais Vem mais um monte De tranqueira Se eu chamar Tá Eu não sei se eu quero enfrentar Esse monte de tranqueira Na real Deixa só assim Então, ok Já tive isso que venha Pegar esse cara Desse lado Ela provavelmente vai fugir Estou sem líderes aqui Vamos rolar um líder pra vocês Você venha pra cá E depois pra cá Venha pra cá E depois pra cá E você Quebra isso em 15 partes E vocês dois Venham pra cá É isso Vou ganhar aqui Só por causa Da diferença De qualidade de exército Em teoria Não era pra gente ganhar Não era pra gente ganhar Só por causa é um dois três vêm para cá o ano o nome dele também e para cá o vídeo em dois aqui aqui e você não pode vir aqui então você dividir em dois aí metade aqui metade aqui E aí e aqui viram supressor daquele cara lá não dá nada mas que de voltar o exército boa E aí E aí E aí E aí E aí E aí e vocês metade aqui perfeito aqui nós aqui rapidamente E aí o velho céu E aí E aí E aí e saco ilha por ilha e lidando com rebeldes velho e saco meu Deus do céu Igor chega velho assim já deu E aí E aí e mais revoltas em algum lugar eu deveria ter olhado onde foi mas tudo bem e a não não foi revolta não foi a tomada desses dois lugares aqui é verdade vou tirar esses caras aqui um pouquinho só para e simplesmente usar os canhões nada mais e por enquanto tranquilo como é que tá aqui eu vou precisar numerar você vou precisar numerar você e aí 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 e a delícia galera lidar com rebeldes assim a maravilha melhor impossível Poucas vezes Lidei com uma coisa tão maravilhosa De se trabalhar Poucas vezes Eu acho que ficou Aqui pra cima ainda Velho do céu Vou pegar uma coisa aqui Ganhou isso pra cá Ganhou isso pra cá E tá ótimo Adoraria virar líder da Kuri Agora, seria maravilhoso Mais uma conversão Continuar convertendo aqui Converte mais que tá pouco Tranquilo Continua fazendo a zoeira dele Não sei se os caras estão chegando Aqui agora Demora Tem aqui em cima Seja de Roma caiu Acompanha esses navios aqui Super tranquilo A Ardalan aparentemente tá sofrendo Tá, agora a pergunta é Tem algum lugar que eu não estou conseguindo fazer cor? Tem aqui Só esse Só esse Então Vocês Entrem aí Deus do céu Tá melhor Tá real E terminem Aqui E isso é o último cara Que eu tenho que lidar Cara Uau Enfim Galera Eu vou encerrar esse episódio Já ficou bem longo Mais pra ter vocês comigo Um abraço do Aka E até a próxima Tchau, tchau Tchau